Quem aqui já pensou em desistir na contabilidade por falta de enxergar lucro, por falta de saber realmente se essa profissão tão desafiadora faz dinheiro, ganha dinheiro? Eu sei que é muito desafiador, até porque os contadores à nossa volta, em sua grande maioria, não tem uma ascensão financeira. Eu mesmo, lá no início da minha profissão, já pensei várias vezes Será que realmente faz sentido a contabilidade? Será que realmente a contabilidade é para mim? Porque é uma profissão que, em sua grande maioria, você não enxerga alguns contadores bem-sucedidos. Em sua grande maioria, todos que estão à sua volta, todos, quem? Os contadores reclamam da profissão, é uma profissão desvalorizada. Muitos deles estão ainda capengando há mais aí de 10, 15, 20 anos para fazer o seu escritório performar E muitos não conseguem. Como você pode estruturar o seu escritório de contabilidade? Como você pode transformar os serviços em mais dinheiro no bolso? Como você pode ser mais feliz dentro de uma profissão tão desafiadora? Como você pode construir o seu reconhecimento, a sua autoridade, no mercado que não é tão privilegiado? Aqui eu vou te apresentar três pilares para você colocar mais dinheiro no bolso, para você ter mais lucratividade dentro do seu escritório. E, o que é importante você se atentar aqui? Isso não foi tirado da minha cabeça. Isso não foi tirado do Google. Tudo que eu te apresento aqui foi extraído diretamente do campo de batalha, dentro da Soluza e Contadores, juntamente com a aplicação de método. Quais são os seus departamentos hoje? A maioria? Fiscal? Contábil? DP? Às vezes tem o financeiro, né? Mas... Fiscal, contábil... Se você vive com somente esses departamentos, o seu escritório está com os dias contados. Quem faz mais do mesmo, quem é considerado básico no mercado, não ganha destaque. Não coloca dinheiro no bolso. Está pagando para trabalhar. Vivi, e quais são os departamentos que você me indica a ter? Planejamento tributário, revisão cadastral, sucesso de cliente, registro de marca, BPO financeiro. Tem gente que está fazendo, eu não faço, até BPO de folha de pagamento. E tem contador que eu conheço, que oferece até seguro. Certificado digital. Isso tudo você pode oferecer. E aí entra um problema que eu tive há muito tempo atrás, há uns dois anos, mais ou menos. Quem vai fazer este serviço? Se eu começar a oferecer planejamento tributário, quem vai executar essa demanda? Eu não tenho capacidade nenhuma de oferecer um planejamento tributário, Vivi. O que eu faço? Temos duas opções. Primeiro, você faz uma parceria com algum contador expert na área. Você não imagina o quanto isso pode rentabilizar dentro do seu escritório. Você não precisa saber executar tudo. O que você precisa é de pessoas ao seu lado bem melhores que você. Hoje, você tem um leque de contadores à sua volta, que são totalmente capacitados para exercer qualquer função que você jogar no colo da pessoa. Busca uma parceria para um planejamento tributário. Busca uma parceria de registro de marcas. Por que você não oferece esses serviços no mercado? Por que você insiste em desenvolver todas as tarefas? Todas as tarefas. Mas você não confia no seu colega de classe. Empreender não é uma corrida de 5KM. Empreender é uma maratona. E quando você chega nos 42, você tem que dar a volta novamente. E a estratégia conta mais do que velocidade. Porque se você disparar no 5KM como um tiro, há grande probabilidade de você quebrar lá na frente, de você não conseguir, de você pedir arrego. E quando eu digo para você que empreender não precisa ser solitário, confia. Eu só preciso que você confie. Confie no processo, confie no método. Coloque em prática para você ver o quanto a sua jornada vai ficar mais leve. Dentro destes serviços, avalie o que eu tenho capacidade de executar, o que eu tenho capacidade de passar para o meu time e o que eu posso fazer uma parceria no mercado. Não limite o seu conhecimento por medo, por não confiar. Converse com dois adultos. Tenho certeza que você terá ótimos resultados.